Boa noite, meu nome é Augusto Filho, eu sou da Central dos Carrinhos de Food Truck Hoje nós vamos demonstrar uma carrocinha que é um show, é uma carrocinha de ACM Onde nós gastamos um dinheiro bom, mas em compensação nós temos uma carroça de primeira linha Com inox, referência 304, número 22, com iluminação, com chapa, entendeu? É um carro excelente, observem que são cubas de inox Nós temos aqui uma caixa térmica Temos outra caixa térmica aqui Esse carro era para sanduíches especiais Todo o acabamento feito inox, referência 304 Temos aqui quatro cubas aquecidas A visão do carro é excelente, conforme vocês estão vendo Os pneus são reforçados, 350 barra 8, levurinho Com rolamento Aqui tem um depósitozinho Aqui nós temos mais outros depósitos Ainda está faltando o sistema de iluminação Aí de disjuntores que vai entrar amanhã Aqui é o local do gás Aqui a vista lateral O carro confeccionado todo em ACM Com os projetores Teto em inox 304 também Muito bom Aqui ó, nossa carroça de trabalho Que é a Top Lanches Juntamente com o seu carro de apoio Então, esses carros aqui Eu já tinha demonstrado anteriormente Já tinha demonstrado ela Com os balcões Ela tem seis rodas, está vendo Essa é a Top Lanches Aí aqui não Aqui, essa daqui Começa a trabalhar essa semana Com kit de hot dog Aí na faculdade Guararapes Aqui em Piedade Bom Eu gostaria muito De estender mais o vídeo Mas Eu só queria mesmo mostrar O mais novo trabalho nosso E espero que vocês tenham gostado Meu nome é Augusto Filho Eu sou da Central dos Carrinhos de Food Trucks E Nós estamos aqui Aguardando suas consultas Meu WhatsApp é 819-8815-2189 Meu celular Datim É 819-9615-9488 E se for o celular da Oi 819-8815-2189 Esses vídeos estão postados No nosso canal no Youtube Augusto Pereira Pinto Filho E nos nossos Facebooks Que é Guga P. Pinto Ou Vocês também vão encontrar em Central dos Carrinhos de 2012 Tanto no WhatsApp Como Você também vai encontrar no Instagram E vai também Encontrar nos Facebook Nós já estamos Desde 1990 Trabalhando com isso E Qualquer dúvida Podem Nos consultar Eu sou Augusto Filho Da Central dos Carrinhos de Food Trucks Aqui você fala Diretamente Com o dono Muito obrigado E até a próxima E até a próxima